Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou com o meu celular aqui na mão, por quê? Porque vamos assistir a mais uma luta do Spartacus MMA, se você não viu o primeiro vídeo, eu mostrei o aplicativo deles como baixa e tem os eventos acontecendo por lá, tem como a gente assistir os eventos que já aconteceram, que foi o que eu fiz no outro vídeo e vou fazer nesse também, eles me passaram mais uma luta interessante aqui pra assistir, é literalmente um react, tá? Eu não assisti, e é uma luta feminina de um GP que está acontecendo, um GP semi-pro, até 66kg, é a luta da Raquel Bocalão contra a Ana Júlia Galdino Só que antes de assistir, tem mais um aviso aqui que eles me passaram, né? Afinal, na verdade tem mais de um, a final desse GP está prevista pra acontecer dentro de um evento bem famoso, fitness que tem e tal ainda não está confirmado, ainda está em negociação, então está pra fechar, então se confirmar, depois eu trago a informação pra vocês só pra não falar antes algo que às vezes, sei lá, né? Vai que não acontece, não confirmou, né? Então eu não vou antecipar Outra coisa que eles me falaram, que é bastante interessante, é que eles estão passando aqui um link que eu vou deixar pra vocês que vocês podem responder a pesquisa deles Aí você vai pensar, ah, mas pô, não sei se eu vou responder e tal, enfim, fica com preguiça? Eu já vou te explicar o que tem de bom em você responder a pesquisa Bom, basicamente, quando a Spartacus MMA tiver uma pesquisa dentro do seu perfil e eles te enviarem o link pra você responder ali a pesquisa e tal, que é coisa rápida a organização vai te gratificar aí com 10 reais, né? Então é uma gratificação que é por pesquisa respondida Então se você quiser ajudar o evento, se voluntariar ali, acessar o link e toda vez que receber uma pesquisa você responder, você ganha 10 reais ali por resposta, né? Então é interessante, né? Se você acha que vale a pena eu vou deixar o link aí no, aqui na descrição, né? Do vídeo, beleza? Então vamos lá, eles me passaram aqui, eu vou abrir o aplicativo, vou mostrar aí na tela pra vocês eu acessando aqui o meu celular Eu vou pegar aqui, vou descer na tela, vou vir aqui no último evento, que foi no dia 11 de março Eles me falaram que a luta tá lá pra 2 horas e 21 minutos, mais ou menos Então eu vou esperar aqui, ó, carregou o evento Tem 4 horas no total, vou até 2 minutos e 20... 2 minutos? São 2 horas e 21 minutos, mais ou menos Vou botar aqui em tela cheia Vamos ver, vai ter um anúncio aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver essa luta Como eu disse, é literalmente um react, tá? Eu não assisti Ana Júlia Galdino Entrada da adversária Welcome to the Red Corner, Raquel Bocalão Raquel Bocalão É alta também, parece, né? Anos de idade? É da equipe Lotus MMA aqui da cidade de São Paulo É acompanhada ali pelo veterano Guido Santos Espero que essas músicas não peguem direitos autorais aqui, né? Na verdade vocês nem vão saber, porque se pegar eu já vou arrumar antes de postar o vídeo, né? Ela tem 1,78 de altura 1,78, mais alta Acertei Deu pra ver, ela tem cara de bem alta mesmo Deixa eu avançar, ela passando ali na Beats O meu anúncio Estreia da Ana Júlia A Ana Júlia é do Rio e a Raquel é de São Paulo, pelo que entendi Ah, entrevista Estreia também Bom, duas estreantes, né? Então o bicho já deve pegar, né? Porque ninguém quer estrear com derrota, né? E valendo vaga na final Vai pegar a vencedora desse combate, hein? E aí na tela pra você As duas estreantes 32 anos a Raquel Só 21 a Ana Júlia Bem nova 1,78 1,71 E o peso parecido Vamos ver Já está valendo É, já tem uma diferença de altura bem grande mesmo Provavelmente de envergadura E a Ana Júlia vai ter que girar bastante, né? Porque ficar perto da grade com uma menina com o bração comprido Pra ficar dando golpe reto ali vai ficar ruim pra ela, né? Mas já gritaram pra ela sair da grade Ela não pode se acuar, né? Porque aí vai ficar tomando golpe na longa A Ana responde com um chute alto Vem com direto A Ana Júlia Funcionou agora A Raquel deu aquela recuada, né? É, a Raquel está bem ligeira, né? Na distância Está usando bem envergadura Mais alta Ó, só tomou agora Bom chute É, enquadrando ela está enquadrando bem Só que ela está receosa porque Os contra-golpes estão vindo, né? 90 respostas Os dois trocam jabs agora A direita Funcionou Da Ana e também da Raquel, hein? A trocação franca ali na curta distância Feito o chute agora Mais uma vez a Ana Mais uma vez se passou no vazio Ó, o jab está entrando Vai pontuando, né? Se pega o contra-golpe É, a Raquel apesar de ter a vantagem de envergadura ali Ela está entrando na distância da Ana, né? Já começou a tomar algumas Olha lá, e o jab dela não está chegando Ó, o direto chegou Agora entrou os dois da Raquel Tem que sair ele da grade É, o clinch é uma boa também para a Raquel, né? Ela é mais alta Agora a Ana tentando sair ele da grade Tentou clinchar de novo E a clinch é a minha mãe que desistiu, né? É, a Ana tinha que mexer a cabeça e ir para cima E curtar, né? Ó, acertou uma boa por cima Acabou o primeiro round É, a Raquel levou, né? Apesar de ela ter tomado uns contra-golpes ali Ela dominou completamente ali O octógono, né? Botou mais volume Eu acho que a Raquel ganhou esse round, né? Final que está prevista para acontecer Estatística Ainda Três golpes na cabeça Um, dois no corpo, um na perna Total 23, 23 Acho que ali deve ser três e tal Porque deve ser significativo, talvez Por isso que não mostrou os 20 e pouco Deve ser isso E as duas vão agora recebendo ali Orientação dos corners Para que o próximo round seja ainda mais efetivo, né? Para as duas O nariz está sangrando ali É, esse round Eu acho que a Júlia tinha que Jogar mais a cabeça E sair soltando o overhand Para contra-golpear os golpes retos, né? E deu para ver que ela bate forte Ela precisa não ter esse medo, né? Não andar para trás Que aí é tudo que a Raquel quer, né? Vamos ver Já está valendo o segundo round Raquel mais uma vez vai tomando a postura ali De iniciativa de colocar a Ana Mais perto das grades Começou exatamente igual a movimentação, né? A Júlia até dá uns passinhos para o lado Mas ela dá uns passinhos para o lado E para de novo Ela teria que girar para parar no centro do octógono, né? Só girar, andar para o lado Mas continuar na mesma distância da grade Não adianta Mas acertou uma boa É isso, ela tem que ser mais agressiva Vai para cima Impõe respeito, né? Está deixando a Raquel muito solta Mas a Raquel já está ficando com a cara vermelha também Ela está mexendo um pouco mais a cabeça A Júlia, olha lá Está vendo? Ela movimenta Mas ela dá dois, três passos Mas continua na mesma distância da grade A movimentação tem que ser para sair da grade, né? Olha, mais uma Ou faz a Raquel andando para trás Batendo, né? E a Raquel vai tomando o centro do octógono Vai tomando para ela De assalto a esse centro do queijo Do Spartacus Aí, ó Boa Botou a combinação Fiz andar para trás Acertou Aí é aquela coisa Se ela está andando para o lado agora Que nem ela está fazendo E ainda assim Ela não consegue ir para o meio Porque a Raquel fica cortando o ângulo Fica espremendo ela Aí ela tem que ir para cima Fazer ecoar na marra Entra na média Na curta Já que ela é menor E solta a bomba E faz ela andar para trás Olha lá Ela está andando Olha lá Pronto Chegou no meio do octógono Não sei se é um octógono Falei octógono Mas não sei se é Olha a diferença Agora quem está girando é a Raquel Está vendo? Não põe respeito na parte da porrada Só que ela já andou para trás de novo Olha lá Ela mesmo se coloca em situação ruim Agora sim Foi para cima e bateu Isso aí Deu para ver A Raquel Acho que é mais técnica Na trocação Pelo jeito Mas a Ana Júlia Ela tem mais pegada Ela pelo jeito Bate com mais vontade Então ela tinha que equilibrar Isso aí justamente Na distância dela Na média e na curta E sair soltando pedrada Já que nenhuma das duas Pelo jeito Quer levar para o chão Tomou a direita 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 Está na distância Aí vai ficar totalmente para a Raquel Olha lá Mais uma Um bom chute Um bom chute Mais uma vez Joelhada Clinche para a Raquel Bocalão Mais uma Finalzinho do segundo round Fim de segundo round Teve uns esboços aí De recuperação A Ana Júlia Só que não conseguiu manter Olha Esse foi um bom momento Por mais que não tenha conectado Ela fez ela caminhar para trás Aí foi uma boa mão esquerda Tem transmissão ao vivo Olha a Raquel na longa Olha Começou a bater aí para cima Conseguiu abrir o espaço para ela Raquel é inteligente Olha lá Vai para o clinch Usa o joelho Ah a Raquel é do Peru Parece escrito Peru ali O braço esquerdo dela Está com alguma coisa Apontou ali A Ana Júlia já está Com uma machucada ali no rosto também Estava com o nariz No primeiro intervalo Agora está Com o rosto também Vamos ver Último round A Ana Júlia precisaria Dar um Um aperto aí Nenhuma das vezes Chuta muito baixo A Raquel fica com a perna avançada Justamente para ela ser maior Seria uma boa A Ana Júlia Dar um chute na coxa dela Mas a Raquel segue A Raquel segue na caçada Acho que estou por dentro agora Só porque falei Boa direita agora Da Raquel conectada A Ana segue fazendo o giro Que segue mantendo Essa luta um pouquinho mais afastada A direita da Raquel De novo Botando a Ana na grade E botando o volume Começou a chutar bem Olha o clinch Foi para o clinch É, está dando ruim Para a Júlia Ela tem que sair do clinch Ficar no clinch aí Para ela não é vantagem A Raquel é muito alto Olha lá Mais joelho É, um minuto e meio Agora ela devia ir 200% né Eu vai e eu racha Perder por pouco Perder por muito Tanto faz né E cair para dentro A Raquel vai encurtando A direita ali Um pouquinho longe da distância Olha a Raquel vai na calma Ela está ganhando a luta Não precisa encurtar na loucura A Raquel chute alto A Ana e a Júlia ainda não achou O melhor momento Para ser efetiva nesse combate Vai tendo muita dificuldade Para cortar essa envergadura Agora a super bem punch da Raquel Tenta cruzar ali com a direita A Ana Sem a distância correta Mais uma vez Toda hora ela encurta do mesmo jeito Ela faz uma finta Ela encurta e clinch Ela faz a adversária Se fechar né Com medo do primeiro golpe Que é a finta E aí ela Faz o clinch Nossa Agora Hum Virou de lado Vai acabar Acho É porque caiu o protetor Acho E fim de papo Caiu o protetor Não caiu? Caiu Acho que foi por isso Caiu o protetor Ela ficou olhando para o árbitro Para ver se ele ia parar Para botar de volta Mas no meio da ação Ali não podia parar É não tem como parar né Ali no momento da ação Que ela está soltando de golpe Não pode parar Aí tem que Botar uma guarda Na frente dos dentes Para não ficar banguela Mas foi bom E de qualquer jeito Mesmo que não acabasse Do jeito que acabou aqui A Raquel provavelmente ia levar Estava bem né Ela fica muito de lado Não faz a defesa Muito correta É a linguagem corporal dela É de É mas não adianta Não adianta falar do protetor A linguagem corporal ali É de quem já tinha desistido Então não tem muito jeito Bom foi uma boa luta mesmo né Para duas estreantes aí Do MMA né Do semi-pro 66kg foi boa Como eu falei Para mim a Raquel Mais alta Mais envergadura Parecia mais técnica Usava o clinch Quando precisava A Ana Júlia teve Bons momentos ali Mas no geral Ela mais Nem que ela é Completamente inferior A Raquel Nem é isso Acho que ela tem até Um nível que Daria para dar uma equilibrada Se a Ana Júlia Corrigisse algumas coisas né Ficar ali muito próximo da grade Quando andar Andar mas continuar próximo da grade Não soltar muita combinação né Não impor respeito ali né Deixar a Raquel solta Acho que podia ter usado Low kick ali A base muito avançada da Raquel Ela podia ter tentado Capitalizar ali Então tinha algumas coisinhas ali Que eu acho que dava Para dar uma ajustada Para tentar uma performance melhor E quem sabe até ter vencido né Era uma luta vencível para ela né Não é aquela luta que a gente Olhando Fala pô essa menina Nunca ia ganhar da outra né Então acho que dava sim Para ter ganho né Precisava só Corrigir algumas coisas aí E essa questão do protetor né Caiu o protetor Não adianta olhar para o árbitro Se o árbitro não parar Você continua lutando Não tem o que fazer Porque você olhar para o árbitro É só pedir para tomar porrada Do adversário Infelizmente né Deve ser horrível Você ficar sem o protetor na boca É óbvio né Que você não quer tomar porrada ali E zoar a boca inteira Mas no momento de ação ali Não tem como parar Então uma solução seria Tentar abraçar o oponente né Vai para cima Clincha Abraça ela Fica presa Que aí o árbitro vai ver Que está clinchada Aí ele para E bota o protetor de volta né Enquanto está rolando porradaria ali O cara não vai se meter no meio né Mas é isso Gostei Gostei da luta Se vocês de novo Não conhecem o aplicativo da Spartacus MMA É só procurar aí no seu celular Lá na loja de aplicativos né Baixa Spartacus MMA É de graça Você não paga nada Você pode assistir essa luta Outras Se tiver sugestão também Vocês podem comentar aqui embaixo E não esquece de ir no link aqui Que eu vou deixar para vocês Se vocês quiserem se cadastrar aí Para responder as pesquisas E por conta disso né Das pesquisas De cada pesquisa aí Vocês podem receber a gratificação aí De 10 reais por cada pesquisa né Bem legal Então é isso Comenta aí embaixo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E eu vejo vocês na próxima É nóis Valeu Falou